Aqui estourou E pô Eu e vários aqui acompanhavam A Wander Tafo lá no Não há choque Eu tive que era ali, professora Agora eu tenho E dê sua mão Olha, uma das maiores características A gente falou de vários Talentos do Wander Mas eu acho que O poder que ele tinha De agregar Eu acho que é o maior talento que ele teve Muitas dessas pessoas Se conheceram por conta dele Por conta da escola Por conta das bandas Dos shows que ele fazia Ele é um cara que acolhia Incentivava, acreditava Ele fazia Acabar com a competição Colocava todo mundo No meu patamar De respeito E assim com muita alegria Sempre, muita alegria Então, Wander Nos dê sua mão O que é o melhor? O que é o melhor? O que é o melhor? Aben já O que é o melhor? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não vou embora, eu não vou embora Não sei se você não me derrubou Eu não estou me derrubando Eu não estou me derrubando Eu não estou me derrubando Música 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 Música